Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Oscar Menezes e hoje eu estou aqui no armário São José para ensinar vocês a confeccionar essa linda gola cupcake, tá? Ative o sininho aí embaixo, não deixe de curtir esse vídeo e vamos à aula de hoje. As matérias que nós vamos estar utilizando para confeccionar nossa gola serão um cupcake, uma agulha de crochê número 5,5, uma tesoura para o corte e uma agulha para a gente confeccionar o nosso arremate. Vamos iniciar com o ponto segredo, tá? Nós vamos dar uma laçada, vamos prender o fio, vamos pegar por trás do ponto e fazer o primeiro ponto segredo. Nós vamos levantar novamente o fio, vamos passar por dentro, vamos pegar na alcinha que tá aqui por trás do trabalho e vamos fazer o segundo ponto segredo. Nós vamos trabalhar dessa mesma forma aqui até enterarmos dez argolinhas. Vamos novamente subir, vamos pegar ponto, vamos pegar aqui na alcinha por trás e vamos deixar com um ponto baixo. Já temos, na verdade, três pontos segredos. Vamos novamente levantar o ponto, vamos pegar na alcinha de trás e vamos deixar com um ponto baixo. Vamos fazer isso até enterarmos dez argolinhas com ponto segredo. Bom, aqui enteramos as dez argolinhas com ponto segredo, então, agora, nós vamos só virar o trabalho e vamos levantar três correntinhas. Uma, duas, três correntes. Essas três correntes aqui já valem o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar, pegando apenas a primeira argolinha de cima aqui do ponto e vou pôr mais três pontos altos. Um, vou laçar, dois, mais um ponto alto, ficando num total de quatro pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos laçar, vamos passar para a próxima argolinha do ponto segredo e vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos fazer novamente uma correntinha, vamos laçar e vamos pôr na próxima argolinha do ponto segredo mais quatro pontos altos. Nós vamos terminar toda a volta desse mesmo modelo que nós estamos fazendo. Quando chegar no final, eu volto mostrando pra vocês como será o próximo passo. Então, finalizei aqui a segunda carreira com os pontos altos, tá? Você vai notar que ela dá uma pequena abertura, mas é normal. Agora, nós vamos passar para a terceira carreira. Vamos levantar o ponto, tá? Vamos fazer novamente o ponto segredo. Pegando aqui na alcinha de trás e fechando com um ponto baixo. Vamos virar o trabalho e naquela separação da correntinha, vamos pôr um ponto baixo. Vamos novamente levantar o ponto, vamos laçar, vamos pegar na argolinha aqui de trás e vamos fazer um ponto baixo. Vamos prender com outro ponto baixo na separação onde nós fizemos aqui a correntinha, prendendo com um ponto baixo. Vamos novamente levantar e vamos trabalhar em ponto segredo dessa mesma forma até chegarmos no final da carreira. Finalizei aqui a terceira carreira com um ponto segredo, a gente vai notar que ela já tá voltando ao estado normal, tá? Então, naquela primeira parte ela ficou meia aberta, quando você faz o ponto segredo, ela já volta pra ficar retinha, tá? Então, agora nós vamos seguir a segunda carreira. Vamos levantar três correntinhas, uma, duas, três, que essa aqui já vale o nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar e vamos dentro da argolinha do ponto segredo, vamos pôr mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Então, aqui, novamente, nós totalizamos com quatro pontos altos. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos laçar e vamos fazer mais quatro pontos altos dentro da próxima argolinha. Um, dois, três, e um, quatro pontos altos. Vamos novamente fazer uma correntinha de separação e vamos, dentro da próxima argolinha, pôr mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos finalizar toda essa volta desse mesmo modelo que estamos trabalhando e eu volto em seguida mostrando o próximo passo. Finalizei aqui a carreira com pontos altos, agora nós vamos dar continuidade na peça da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar essa carreira com o ponto segredo, como estávamos trabalhando nas carreiras anteriores, prendendo com um ponto baixo no intervalo das correntinhas e na próxima carreira nós vamos intercalar com os pontos altos. Então, nós vamos sempre intercalar as carreiras, uma com o ponto segredo e a próxima com os pontos altos dentro das argolinhas. Nós vamos trabalhar sempre intercalando as carreiras até atingirmos a altura de 60 centímetros. Finalizei aqui toda a peça, tá? Ó, 60 centímetros de comprimento. Então, agora nós vamos passar para a parte da costura. Já coloquei aqui a linha na agulha. Então, agora nós vamos apenas pegar essa primeira ponta aqui e vamos dar apenas uma virada. Tá? Virei a peça, vou buscar essa próxima ponta que está aqui e vou igualar com a próxima ponta. Ficando dessa maneira. Então, agora nós vamos passar para a parte da costura. Vamos pegar a agulhinha e vamos passar por dentro de cada ponto. Pontinho. Puxando aqui por dentro, tá? Então, agora nós vamos para o próximo ponto, sempre ponto em cada ponto, não pulando nenhum. Vamos para o próximo ponto. E passando a agulha, não precisa apertar muito, tá? Para que a costura não fique dura. Sempre deixando ela um pouco maleável. Ponto sobre ponto e vamos costurando dessa mesma forma até chegarmos aqui no final. Aqui está toda a nossa peça finalizada, tá? Uma dica para vocês, se você tiver um ponto mais folgado ou um pouco mais apertado, você pode estar usando outra numeração de agulha. Então, aqui finalizada toda a peça para vocês. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje para vocês, tá? Essa gola cupcake. E todo o material que foi utilizado para confeccionar a nossa peça, você encontra no site do Armarinho São José. Não deixe de deixar o seu joinha no vídeo e acionar o sininho acima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.